Olá, tudo bem com você? Eu sou Glaucia Rocha e eu quero te dar boas-vindas aqui no podcast Amo Família. Uma convidada pra lá de especial com um assunto assim top e todas as nossas lives e eventos aonde ela está presente. Nós temos muitas perguntas, muitos esclarecimentos e eu espero que essa live aqui, esse podcast aqui, faça muito sentido pra você e te responda muitas dúvidas aí da sua vida a dois, da sua vida sexual. E eu já tô dando spoiler aqui de quem vai estar com a gente aqui nesse podcast Amo Família de hoje. É a Ariane Marques, tá aqui com a gente. Ari, muito bem-vinda! É um prazer tão grande, né? Estar com você, a gente poder conversar. E falar de um assunto, Ari, que é esclarecedor demais, né? Nós aqui do Ministério Amo Família, né, trabalhamos com casais, lidamos com problemas e nós sabemos o quanto a vida sexual, né, é importante, é um pilar de um casamento saudável e o quanto o inimigo ele tem, assim, atacado famílias, casais, filhos, gerações futuras pela interferência na vida sexual de um casal. Então, por isso, a importância desse assunto, pra você que não conhece a Ari, vai ter aqui o endereço, né, do Instagram dela, já vai seguindo, ok? Pra você acompanhar. Ela posta tanto conteúdo esclarecedor. A Ari, ela é sexóloga, ela é palestrante, é uma mulher palestrante internacional, tem viajado o Brasil, lugares fora do Brasil, com essa palavra de sabedoria, de conhecimento e trazendo realmente um conhecimento pra libertar, sabe, famílias, casais. A palavra de Deus fala lá em Oseias que o meu povo perece por falta de conhecimento e a Ari, ela carrega essa missão de trazer conhecimento ao povo de Deus com muita graça, muita maestria, muita propriedade nessa área da sexualidade. Ari, fala um pouquinho, porque eu já disparei aqui e a gente tem uma lista enorme de perguntas, né, pra fazer, pra gente aproveitar esse tempo aqui com muita qualidade. Que apresentação! Fiquei até constrangida. Oi, oi, oi! Que alegria estar aqui com vocês, que alegria ter esse momento. Obrigada, minha amiga, por esse carinho, por essa apresentação. Aprendo muito com você também. E eu sei que esse vai ser um momento de troca, um momento de aprendizado pra nós também, porque nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Muito mais do que a gente estudou, muito mais do que a gente faz, como mulheres que ministram, como mãe, como esposa. Nós somos aqui, junto com vocês, servas, e queremos servir vocês com o máximo de conhecimento, com risadas, com bom humor. Eu quero só fazer um pedido. Chegou aqui e não compartilhou e não deixou o joinha, tá errado. Vou ficar... Não, não, não. Vou ficar aqui emburrada, igual criança bimbada. Por favor, deixa o seu joinha agora. Tem aqui, ó, dá o seu like. E, claro, né, compartilha aí já esse vídeo, essa aula, que com certeza vai ser muito leve e divertida aqui com a Glaucia, porque eu sei que quando ela pega aquele microfone ali... Tô até com medo que ela preparou umas perguntinhas. Meu Deus, o que será que veio por aí? Friu na barriga, mas bora lá. Vamos lá, Ari. Eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, né, entender, saber, pra quem não te conhece principalmente, como é que a Ari, ela se conecta com esse propósito de falar sobre um assunto como esse, que é um tabu dentro das igrejas, né? Graças a Deus, aos poucos, as coisas vêm melhorando. Mas como é que foi descobrir, né, que Deus te criou pra isso, que Deus tinha esse propósito pra sua vida? Como foi esse preparo? Por que que Deus escolhe a Ariane pra ter esse propósito, né? Porque as nossas histórias de vida, aquilo que nós superamos, que nós vivenciamos, as pessoas tendem a achar que os problemas, que as lutas é pra nos matar, que Deus esqueceu da gente, né? E eu sempre, quando palestro, ministro pra mulheres, eu digo isso, né? Olhe pra sua história. Aquilo que você venceu, aquilo que você superou, tem uma pista muito grande sobre o propósito de Deus pra sua vida. É onde Deus vai te gerar autoridade, Ele vai te trazer também ali conhecimento pra você transferir, né, transbordar na vida de outras pessoas. E eu sei que foi assim com você, né? Conta pra gente como é que foi esse despertar do propósito de Deus pra fazer o que você faz, porque não é uma missão fácil, né, Ari? É desafiadora. É desafiadora. Eu falo que hoje eu venci muito da vergonha e da insegurança de falar. Venci muito. Não 100%, graças a Deus, mas venci muito. Porém, nesse processo, né, eu ainda aprendo, porque eu entendo claramente que é um processo pra sempre. E uma coisa muito forte que você disse, né, a maioria das vezes, a área que a gente mais foi ferido é a área que o Senhor nos chama. Mas isso acontece quando a gente se permite, né, ser tratado, confrontado, liberto, curado. E não fica ali acumulando, né, principalmente as nossas lembranças ruins, as nossas dores, os nossos traumas. E assim, amiga, eu vou dizer pra você, já pensei em desistir. Já orei pra Deus me esconder? Já falei, Deus, eu não quero. Por que o Senhor me chamou? Lá no começo, inclusive, eu questionava Deus. Falo isso hoje com muita humildade, assim, e com vergonha, porque não é bonito. Mas durante um tempo, eu questionava, mas Deus, como que o Senhor tá me chamando pra falar disso? O Senhor viu que eu passei, né? Então, como assim? E Deus, Ele foi trabalhando em mim nesse tempo, né, me mostrando as curas que eu já tinha vivido. E as que eu ainda ia viver no caminho. Se eu continuasse no caminho. Então, assim, de uma forma muito objetiva, né, porque eu sei que a gente tem muitos temas. Eu odiava sexo. Eu tinha nojo, eu tinha raiva, eu questionava. Quando eu conheci Jesus, eu tinha certeza que sexo era algo da carne, do demônio, do inimigo, que a gente tinha que matar a carne, que a carne era bandida, que a carne era, né, sem vergonha. E, na verdade, foi isso, isso eram as minhas crenças, os meus pensamentos, mas foi isso que me foi ensinado. E, por conta das dores dos abusos sexuais, da morte da minha mãe, do histórico sexual do meu pai, enfim, de todas essas dores, eu levantava essa bandeira de que era coisa da carne, né. Mas, no processo, Jesus veio me curando, me libertando, e dentro da palavra, me ensinando. Então, assim, hoje eu posso dizer que, nesse processo que vai ser pra sempre até Jesus voltar, eu entendo que eu precisei me permitir ser curada. Eu precisei, eu entendo que eu precisei me permitir falar do que constrangia, falar do que já era cura, mas do que ainda doía. Ressignificar muitas coisas. Essa é a palavra, ressignificar, mas também, amiga, me expor, no sentido de falar não só das curas que eu já tinha vivido, mas falar das dores que, de alguma maneira, ainda no processo, ainda doía, ou até mesmo, e aí fica uma dica pra você que tá aí, né. A Glaucia, eu falo, a pastora Glaucia, ela falou uma coisa muito séria, que as pistas do seu chamado estão nas suas dores, nas suas lutas, né. E, exatamente, eu super concordo, eu assino embaixo. Eu penso que hoje, olhando pra profissão sexóloga cristã, pra profissão sexóloga cristã, que tem pouquíssimos, mas existem, eu penso da seguinte maneira, a maioria desses profissionais que aprenderam, que estudaram, são muito bons, mas os excelentes são aqueles que expuseram seus traumas, suas dores pra outras pessoas e que se permitiram e se permitem ser tratados. Sabe, nós vamos falar de coisas profundas aqui. A Glaucia tem um testemunho forte e eu vou dizer pra você, tudo que você vai ouvir aqui pode transformar seu casamento, pode transformar seu ambiente sexual, seu ambiente conjugal, mas se você se permitir não só ouvir, mas praticar e na prática tem que ter exposição. Por isso, eu disse, no começo eu disse sim com medo, mas estou aqui nesse caminho aqui e vou dizer pra vocês, calcem as sandálias da humildade pra ser tratado, confrontado, pra ouvir o que não agrada, porque a gente gosta de ouvir só o que é bom, né? A gente gosta de ouvir só o que, só os, como se diz, só os que lambem as feridas, a gente gosta de ouvir só o que dá resultado imediato, apertou, abriu, e na verdade, muitas vezes, é no processo de ouvir o que confronta, o que dói, no processo de se expor, de falar, ainda tem essa ferida, de sentar pra aprender, de pedir ajuda, porque muitos não pedem, escondem, né? As suas dores. Muitos casais ali passam anos, gente, enfrentando situações tão simples, né? Pela vergonha, pelo medo da exposição, por achar... Principalmente, né? Na área sexual. Sim, sim. Às vezes o sexo está automático, mecânico, frio, sente dor, às vezes o marido tem ejaculação precoce, às vezes a mulher anorgasmia, dispara a reunia, mas ninguém fala. Vaginismo, né? Como que eu vou falar vaginismo? Como que eu vou falar isso pra alguém? Vou falar isso pra quem? Quem vai me ajudar, né? Mas nós vamos falar disso tudo aqui. Vamos embora. Então, vamos começar já aqui falando sobre algo que eu acho que é muito comum a todos os casais que estão aqui nos ouvindo. Talvez aí uma parcela daqueles que estão nos primeiros anos de casamento, não. Mas existe, Ari. O seu casamento tem isso, o meu casamento tem isso, todos os casamentos vivem isso, que é aquela questão de você ajustar o interesse, o desejo, a vontade, né? O pulso, né? Do sexo ali. Alinhar isso. Por quê? O homem tá na rua, ele trabalha, tem um dia cansativo, às vezes não tem aquele tempo de tá ligando, cultivando, né? Regando a plantinha, né? Oi, meu amor, né? E faz aquele elogio, e lembrar de trazer um presentinho, porque a mulher é movida a essas coisas, né? E a mulher, às vezes, ela tá, trabalha fora, tem dupla, tripla jornada, ou tá em casa, cuidando dos meninos, e o que sobra da energia, né? A Ari, como a gente tava conversando hoje, ela tava falando, gente, que todo dia de manhã, a graça do Senhor, as misericórdias deles se renovam sobre nossa vida. E com essa renovação da misericórdia, nós recebemos aí um voucher, né? De 100, 100 de energia. E a gente não consegue distribuir essa energia ao longo do dia de uma forma eficiente, inteligente, pra sobrar a energia pro sexo no final do dia. E tá um cansado de um lado, o outro, o outro, ou um tá muito acordado, muito aceso, guardou a energia, mas o outro não. E tem esse, sabe, esse descontrole, né? Essa descompensação. Como é que lida com essas diferenças? Como é que alinha isso? A Ari ajuda a gente. Amo, me divirto. Mas você falou coisas muito pontuais, amiga, e eu vou puxar essas gavetinhas aí, porque é sábio trazer essa com clareza. Primeiro, libido, desejo, ânimo. Como alinhar pros dois terem o mesmo? É quase impossível. Não é impossível, tá? Mas é quase impossível. Por quê? Além de sermos homem e mulher, de termos neurotransmissores e hormônios que trabalham de maneira diferente, nós temos também essa rotina diferente. Então, tem a mulher que às vezes trabalha mais que o marido, ou até mesmo a mulher que trabalha menos, enfim. Então, o desejo pode ser que um dia ou outro vocês sejam com o mesmo desejo, a mesma intensidade, mas normalmente o desejo oscila. Então, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. O que não pode viver é uma relação onde não tem desejo nenhum e você faz por obrigação e você faz pra não ser traída, pra não ser abandonada. Aí, fica um alerta. Ari, não tenho desejo. A Glaucia trouxe algo muito legal que foi a comparação dos cem. Eu falo que é cem reais. Eu falo, Deus te dá todo dia cem reais de energia e alguém fala, mas ela não é cristã. Gente, a energia que eu falo não tem nada a ver com isso. Eu falo da energia física, biológica. Você já deu choque em alguém? Já foi pegar em alguma coisa e tomou um choque? Eu falo dessa energia. Então, Deus nos dá esses cem reais por dia de forma, né? Tô fazendo aqui um exemplo. Você pega esses cem reais e você gasta setenta com o trabalho. Mais dez aí com, sei lá, uma maquiagem, arrumar o cabelo, algumas que cuidam da aparência. Mais dez pra organizar a casa que você gosta da mesa posta, você não gosta de louça na pia. Mais dez pra ajudar as crianças a fazer a tarefa. Acabou. Não pense em sexo nem um dia, não fala de sexo, não tem, não gasta dois reais da sua energia. Não vai acontecer. Porque o nosso corpo, ele precisa de estímulo. E daí fica uma dica bem legal, tá? Ari, como mesmo depois de dez anos de casada, depois dos filhos, ou até mesmo no início do relacionamento, melhorar esse alinhamento. Tem jeito? Tem várias maneiras e tudo com princípios. Uma delas, tá? Isso é bem importante. Tem que ter estímulos saudáveis. se eu não penso nem falo em sexo, no mínimo, quando eu for fazer, vai ser estranho. Eu vou dizer, meu Deus, ele pra direita ou pra esquerda? Pra gemer ou pra ficar calada? Ai, meu Deus, deixa ou não deixa? Faça ou não faça? Você vai se sentir estranho. E tudo que o inimigo quer é que você se sinta estranho e constrangida em fazer o que deve ser feito, em fazer o óbvio. Me ocorre aqui em dizer, acrescentar, desculpa te interromper, que muitas vão se sentir até violentadas pelo marido. Isso. Não é? Usadas. Por que, gente? É normal, gente. Você tá ali no casamento, isso faz parte, né? Por que você se sente dessa maneira? Porque seu marido é um abusador? Não. Porque você não gastou dois reais da sua energia. Por isso que eu disse que tem que compartilhar. A gente tá entregando ferramentas. Guarda essa história dos dois reais. Compartilha e deixe o seu like. E, Galo, isso é tão legal que você tá falando, porque, assim, a gente não percebe. É como se existissem, eu falo que existem na nossa mente vários quartos, vários cômodos, né? Então, tem o quarto do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com dinheiro, mas aqui tem o quarto do sexo. E, na maioria das vezes, o quarto do sexo da mulher ou de algumas mulheres, e podem ter alguns homens também com essa baixa de desejo, com essa baixa de libido, o quarto do sexo não tem cor, não tem vida, não tem criatividade, não tem cenas. Ah, e como assim cenas? Misericórdia. Já falei, né? Alguns que me seguem sabem, eu falo que ninguém é anjo, você não flutua. Você é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que você é corpo, alma e espírito. Então, você tem desejo sexual à ausência dele. Você tem fome, você tem calor. Isso não é uma coisa do demônio, é coisa de Deus. Está na Bíblia. Deus te criou um ser humano que produz desejo através de hormônios e neurotransmissores. Só que, se esse desejo não tem estímulos e não tem aqui, ó, uma mentalidade positiva, histórias, narrativas positivas, imagens, então, assim, libido precisa de estímulo. Se eu não penso em sexo e não falo, vai dar ruim. Então, por exemplo, eu pergunto para as mulheres assim, quando eu atendi muito ambiente clínico, então, às vezes, numa conversa, eu falo para elas, fecha o olho. Elas, para quê? Eu fecho? Aí elas fecham o olho, amiga, e ficam, hum, fala, querendo rir. Eu falo, para de rir, respira, vai relaxando a face. Aí eu falo assim, tenta lembrar de uma cena que você viu o seu marido ali com você na intimidade. Uma cena que você viu onde ele viu, você viu a mão, uma cena que você viu a nudez dele, ele excitado. Tenta lembrar. Tem mulher que já faz assim, ó. De olho fechado, amiga, você vê que ela está procurando a cena. Ela vira assim, ó. Tem umas coisas assim, Olha, eu penso que essas que têm bastante dificuldade devem ser aquelas que fazem com a luz totalmente apagada e de olho fechado. Não tem. Algumas, eu fico, de verdade, chega a ser constrangedor pra mim que quase não tenho vergonha de nada, né? Porque muitos anos, mas chega a ser constrangedor ela se contorcendo assim, ela sai, baixa a cabeça, você vê ela de olho fechado, mas o corpo desmonta. Ou porque tem vergonha, ou porque não acha a cena, porque só faz no escuro. E daí, gente, como que vai ter desejo se não tem estímulo? Ah, mas isso é coisa de gente safada, não. Isso é coisa de homem, mulher de Deus, casado. Que entenderam que sexo é um presente de Deus. Fala de novo, amiga. Isso é coisa de homens e mulheres de Deus que entenderam que sexo é um presente de Deus e que precisa desfrutar disso. No casamento. No casamento. E aí, uma coisa bem séria, tá? Bem séria. Manda esse podcast pro seu marido, manda pra sua irmã, pra sua cunhada, pros casados aí. Libido, desejo, precisa de estímulo. Então, se você fez esse teste aí e não conseguiu lembrar, ou demorou a lembrar da cena, uma cena erótica de vocês dois, e erótica é uma coisa, promíscua é outra. No final, a gente vai revelar a diferença. Tem que estimular, sabe? Então, tem que falar, tem que pensar, tem que mandar uma mensagem. Ei, hoje eu queria muito beijar você, hoje eu queria te abraçar, hoje eu queria te sentir. Vamos tomar um banho juntos? Porque o desejo, ele tende a cair, né? O nosso cérebro é treinado pra querer o novo, a casa nova, o carro novo, mas biblicamente, o senhor fala que é a mulher da nossa mocidade, então é a mulher da mocidade daquele homem. O senhor ama a aliança, odeia o divórcio, sabemos que em alguns casos, infelizmente, o divórcio acontece, né? Infelizmente, cada um sabe da sua dor. Aqui é uma casa, né? Existe a casa de recuperação de casamentos, mais de 70% dos casamentos são restaurados, mas alguns não, não são restaurados. E por conta da dureza do coração, por conta das dores, mas também por conta de religiosidade, por conta de ignorância, por conta de perecer, né? Em dizer, ah, isso é pecado, eu não vou olhar, não, eu não vou, ai que nojo, não vou pôr a mão, para de ser fresca, viu? Desejo precisa de estima, fica a dica. É, muita informação aqui, eu espero você, mulher que está aqui e que ouviu, né? A gente até fez uma brincadeira que não tenha constrangimento. Se você é essa mulher, né? Que talvez cresceram, dentro de um ambiente religioso, talvez, né? As mulheres da sua família não sentaram com você para falar sobre vida sexual ou te reprimiram muito, né? Te colocaram, quando você perguntava sobre o assunto, elas te apelidavam, Nossa, você está muito assanhada e talvez você tenha ouvido coisas parecidas com essa e isso, quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, faz com que você se anule, sabe? Você reprima isso que é um instinto natural que Deus colocou em nós para realizarmos, vivermos, desfrutarmos com o nosso marido. Então, não fique triste, não se constranja, tá bom? Abra a sua mente, fica com a gente aqui nesse podcast até o final, acompanha a área nas redes sociais e se permita, sabe? Se abra para viver sobre esse assunto, para aprender sobre esse assunto e para viver uma metanoia nessa área. Vamos às perguntas, Ari. Você já respondeu, acho que umas três. Só aqui, né? Olha essa parte aí. Ari, é aceitável masturbação dentro do casamento? Então, masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo sozinho se toca até ter orgasmo. Isso é masturbação. Dentro da relação sexual, o marido tocar o genital da esposa ou vice-versa não é masturbação. É dois se tornando uma só carne. É estímulo, gente. A região íntima precisa de estímulo. Alguns homens só vão ter ereção depois que a mulher ir ali dar uma acordada no negócio por conta de hormônios ou cansaço. E as mulheres precisam de estímulo pra mandar sangue pra região. Pra você ter uma ideia, o homem, pra aquela coisa murcha, né? Aquele negócio que tá ali dormindo ou o genital do homem despertar e ter uma ereção precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue indo pra aquela região. Uma média. Pra mulher ter um orgasmo e pra ela ficar bem lubrificada, pra ficar bem entumecida, pra esse clitóris ficar cheio de sangue, ela precisa de uma média de 350 a 500 ml de sangue. Segundo alguns estudos, os brasileiros, a média do homem é 80 ml de sangue e a da mulher é 400. Ou seja, olha a diferença de quantidade de sangue pra ir pra aquela região. Então, os estímulos são necessários. É necessário o homem ir ali, estimular um pouquinho aquele clitóris, os grandes lábios antes da penetração e em alguns momentos durante a penetração. Se tá numa posição que a mão dá, vai lá e estimula a esposa. Isso não é masturbação, tá? Vamos quebrar essa crença é necessário. E deixa o marido tocar, né? Porque tem, tem, amiga, a gente que ouve muitas mulheres, você que atende área terapêutica, tem mulher que fala, não encosta aqui não, não põe a mão aqui não, para de ser fresca. Seu corpo é dele, o dele é seu, deixa o seu marido tocar. Ai, Ari, você me desrespeitou. Eu vou falar com muito carinho, gente, eu vou tentar ter a elegância da Glaucia, querida, irmã, é porque eu sou muito sincera, né? A Glaucia é mais elegante, eu vou dar, querida, mas eu vou falar igual a Glaucia, querida, irmã, amada, deixa o seu marido colocar a mão na sua parte íntima, porque isso é importante, é necessário, faz parte de uma relação íntima com prazer, com carícias, com delícias e com santidade, tá? E é dele, viu? Não é masturbação, e é dele. E é dele. E pegue você também, sem frescura, não fica assim, coisa chata, não, pega com vontade mesmo, entendeu? Pega enquanto tá vivo, porque um dia... Eu acho interessante, Ari, a gente até comentar que essa questão do toque, da masturbação, existem algumas situações dentro da, enfim, da questão da saúde até mesmo, de fases do casamento, aonde não tem como ter, né? Por exemplo, não pode ter penetração, né? Às vezes uma mulher tá numa fase de tratamento, de uma infecção, né? Urinária, de alguma coisa, ela tá num pós-operatório, né? E aí esse pós-operatório, de estação de risco, esse pós-operatório, essa gestação vai durar, gente, e aí, como é que faz nesse período, né? Eu acho interessante que a gente falar sobre isso aqui, né? Que abra sua mente pra entender que a masturbação, dentro, né, do casamento, dentro de princípios, isso vai salvar a sua relação. É. Quantos casais a gente não ouve aqui que a mulher deu esse abandono, um abandono com justa causa, né? É assim, é como a justificativa, né? Eu estou doente, eu estou em tratamento, eu estou em risco, e ela simplesmente dá um abandono nesse marido, né? Não justifica, mas a gente ouve muitas histórias onde esse marido ficou num estado de vulnerabilidade tão grande, e ele acabou exposto e acabou pecando, sabe? E assim, eu vou dar um alerta bem importante aqui, por isso eu vou, eu estou repetindo esse pedido, gente, porque tem muita gente precisando ser liberta. Talvez você conheça um casal que está em crise, um casal que, você sabe, principalmente gente que não prospera. Muitas pessoas que estão com problemas nas finanças, normalmente, têm questões sexuais ocultas, tá? Existe, biblicamente, existem algumas explicações pra isso, eu nem vou entrar, mas existem duas pernas que levam o adulto pra vida, dinheiro e sexo, é que leva o adulto pra vida, e normalmente, quando uma perna tá errada, não tá indo, a outra também não. Mas trazendo pra essa questão que a Glaucia falou, é muito sério, homens saudáveis, eles têm uma necessidade física, sexual maior que a mulher. Um homem saudável, ele pode ter até, até 50 vezes mais testosterona no organismo que a mulher, tá? Então, é instintivo do homem, o homem saudável costuma ter mais desejo, então, o homem acorda com a ereção, não é a ereção do mijo, ele quer sexo de manhã, e sexo de manhã é importante, é saudável, o homem dormindo, ele pode ter 4, 6 ereções dormindo, sem pensar em nada, o negócio fica rígido, a mulher fica rígida, simples assim. E daí a mulher vai dizer, então eu sou obrigada a fazer porque ele quer? Não, 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 você casou, você tem uma responsabilidade sexual. Então, quando a gente fala de masturbação, e aí, Glaucia, uma coisa muito, você falou aí, veio aqui no meu coração, tem mulheres, e até homens, que tem vergonha de falar, ó, como eu não posso te satisfazer com a penetração, então, eu vou fazer uma massagem aqui, eu vou te satisfazer de outra maneira, porque pensa que isso é masturbação e que é pecado, gente, deixa eu dizer algo pra vocês, é muito mais arriscado esse homem ficar ardendo em desejo, inflamado de desejo, e ele ir pra um banheiro, ver um videozinho que ele pensou que ia ser só uma vez, mas que se tornou um vício, e uma desgraça, destitui a graça do homem, e virou ali um viciado em pornografia e masturbação, ou um homem que se encanta com alguém do trabalho, com alguém da igreja, cai em adultério, como a gente recebe muitos aqui, quebrados, né, então, assim, é muito mais saudável, se não pode penetração por alguns desses motivos, vocês terem contato sexual, isso não é masturbação, é contato sexual, então, eu sempre falo pras mulheres, compra o ovinho, tem um ovinho lá na minha loja online, põe um gelzinho, faz uma massagem no marido, o marido faz uma massagem na esposa, e é legal, amiga, por quê? Fora ser esse contato do homem e da mulher, vamos falar uma verdade aqui que agora vai dar o que falar, o que eu vou dizer? Eu sei que vai dar o que falar, mas eu vou falar, quem genitalizou o sexo? Quem colocou o sexo no pênis e vagina, no voco-voco? Não foi a Bíblia. Quem centralizou o sexo no pênis e na vagina foi a pornografia, o sexo frio, automático e mecânico, que o homem chega lá na pornografia e soca, 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 soca na mulher. Sem noção. Sem noção. E daí, às vezes, a mulher se sente usada, não é culpa do seu marido. Quem ensinou o seu marido a fazer sexo? E daí, esse foco, dessa idolatria dos genitais, vem da pornografia, não é bíblico. Se a gente for pra cantar, esse Cânticos 1, 2, começa o sexo como? Em 1, Cânticos 1, 2, que os teus lábios me cubram de beijos, teu amor é melhor que o vinho. Então, a masturbação é um ato solitário. O casar, um tocar no outro, um beijar o outro, um brincar com a boca, com a língua, com a língua, é muito saudável. É necessário. E aí, eu volto a reforçar o que a Glaucia está dizendo. Não sinta constrangimento em tocar o seu marido, em deixar o seu marido te tocar. Se permita, isso não é masturbação. Em alguns momentos da vida do casal, como Glaucia disse, o casal não vai poder ter uma relação com penetração. Vai ter que ter uma relação sexual ali de corpo com corpo, de mão, de boca, de carícias, e tá tudo bem. Toques. Isso mesmo. Ari, falando em masturbação, vamos aproveitar o gancho. Isso aí, as fantasias sexuais. Como é que funciona isso dentro de um relacionamento saudável, cristão, com base bíblica? Como lidar com isso? As fantasias existem para qualquer homem ou mulher. Você não é anjo, já falamos disso, então elas vão vir. O que a gente costuma dizer? Use três filtros para filtrar essa fantasia, para ver se ela é aplicável ou se não. O primeiro filtro é simples, é o comum acordo. A Bíblia vai dizer como podem andar dois juntos sem estarem de comum acordo. Então, vocês têm que falar o que é revelado é quebrado ou potencializado. Se é bênção é potencializado, se é maldição é quebrado. Tem que falar. Então, claramente, e não pode ser excitados, porque excitados a gente tem alteração química no cérebro. Então, claramente, você vai precisar dizer para o seu cônjuge, amor, você topa fazer isso, 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 eu estou com esse desejo, eu estou com essa fantasia. Ari, não tenho coragem de falar amor de vergonha. Duas dicas. Ou no carro, indo para algum lugar que você está de ladinho, puxa o assunto e entra no assunto. Ou, num grupo do WhatsApp, crie um grupo para vocês falarem de amor e sexo. Esse grupo, só vocês dois, deixa o grupo arquivado, cuidado com criança. Não é para mandar nada de orgia nesse grupo, é só realmente coisas de vocês. Tipo, amor, ontem à noite foi deliciosa. e deixa claro, estou com essa fantasia de fazer isso, isso e isso. Você topa? Passou na primeira peneira. Toparam. Exemplo, tá? Vamos para a segunda peneira. E a segunda peneira é simples também, prática, prazer para os dois. Nós servimos a um Deus justo. Deus não criou você para ser objeto sexual do seu marido nem da sua esposa. Então, Deus deseja que uma prática sexual, ambos tenham prazer. Qualquer prática sexual onde um sente dor, física ou emocional, para o outro ter prazer, Deus não está nisso. Deus não está nisso, porque ele é um Deus justo. Então, ambos têm que ter prazer com aquela fantasia, com aquela prática. Terceiro é paz. Paz é a resposta de Deus. Se o Espírito testifica, ele te dá paz, senão ele tira a sua paz. A gente tem casal que na primeira desiste. Ai, eu não tenho coragem nunca de falar isso. Então, se você não tem coragem de falar, fazer, então, nem pense. Tem que falar, tem que dos dois ter prazer e tem que ter paz. Vamos abrir aqui um pouco mais, Ari, falar sobre o que é ilícito dentro de uma fantasia. Tudo aquilo que é antibíblico, mas principalmente tudo aquilo que fere o outro. Primeiro que fere a Deus, mas depois que fere a outro. Porque, por exemplo, tem marido que tem a fantasia de pôr coleira na esposa e fazer a esposa andar de quatro. Ai, que horror, irmã. Gente, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi de tudo. Como que essa mulher vai se sentir? Ela é uma cachorra? Ela é um animal? Ela vai se sentir humilhada. Essa fantasia, ela fere? Fere. Entendi agora a ferida que você está falando. Ela é até física mesmo. E também emocional. Ela também parte para o emocional, mas a gente tem que ter um cuidado sobre o que essa mulher pensa. Porque, às vezes, ela se sente pela religiosidade, pela falta de instrução, ela vai se sentir obrigada, ela vai se sentir usada. Ela fica escandalizada com algo que é tão normal, ilícito, dentro do casamento. E aí ela, ah, então isso me feriu. Então, cuidado com aquilo que você está instituindo por ferimento na sua alma para você justificar o seu estado de estar escandalizado com alguma coisa. E eu sinto aqui de falar, gente, eu não sou da área da sexologia. Mas sabe muito, pode falar. Mas é a área. E eu quero dizer aqui, querida, se o seu marido tem lhe convidado para alguns momentos, ele te pede para colocar uma lingerie, ele compartilha com você umas fantasias. Querida, com quem que ele vai compartilhar e pedir isso? É para você. Então, quando o seu marido ele te traz isso, ele não está endemoniado, querida. Abra a sua mente, ok? Ele não está endemoniado, ele não é um homem que está faltando a presença de Deus nele. Não! Ele é um homem. Ele é um homem, ok? E você deveria ser uma mulher um pouquinho, né, mais madura, com a sua mente mais aberta, não para o mundo, tá? Mente aberta, não para o mundo, mas mente aberta para aquilo que a palavra de Deus fala sobre o casamento e receber esse presente, né, desfrutar desse presente dentro do casamento. É tão forte isso que você falou e lembrei de algo. Eu atendi um casal uma vez que, assim, o atendimento foi por conta que ela entrou na menopausa e tudo e estava muito seca. Eu comecei atendendo ela e convenci ela de trazer o marido porque eu vi a necessidade. E aí, no primeiro atendimento, o marido meio cisudo no começo, depois ele foi soltando. Normalmente, a maioria é assim, né, por conta da religiosidade. Eu atendo muito, atendendo muito público, né, cristão, enfim. E aí, ele foi e falou, olha, eu tenho uma fantasia, pede para ela, fala com ela para ela fazer que eu já pedi várias vezes e ela começou a rir. E aí, eu falei, tá, o que que é? E aí, ele falou assim, eu queria que ela fizesse um desfile de calcinha para mim. Nossa, veste uma, tira outra. eu comecei a rir, né? Não, na hora, eu fiz cara de paisagem. Mas a minha vontade era falar, sério? Mas assim, por que que eu trouxe isso? Porque tem fantasias super saudáveis que vão aquecer, que vão esquentar, por exemplo, tem marido que é doido para namorar no carro e a mulher não quer. O risco que tem é não ser na rua, porque se for na rua, vai preso, né? Vai para o Matagal, minha filha. É, vai para o Matagal. Tem risco de machucar o joelho, tem de ser desconfortável no carro, tem, mas é um desejo dele, que maldade há nisso. O marido que queria que a mulher fizesse desfile de calcinha para ele, amiga, vai lá, veste a calcinha, desfila, veste outra, desfila. Então, tem fantasias que vão ser saudáveis. Ai, Ariane, não concordo, gente, desde que não fira princípios bíblicos e não fira as emoções, o corpo físico do outro. Não há nenhum problema nisso, tá? Então, fica aí a dica. E eu gostei de você falar disso, amiga, vamos puxar um gancho aqui? Bora. Sensualidade. Ser sexy é algo muito sério, importantíssimo entre quatro paredes. Não é ser vulgar, né? Mas ser sexy. É nítido como a gente está vivendo um tempo em que existe muita mulher macho. Se quiser assim, eu sou desse jeito. Mulher que grita com o marido, mulher que mata barata, que troca o gás, que troca a lâmpada. Eu vi falando disso, né? Porque é uma área que Deus tratou comigo. E parece que aquilo que Deus trata com você... Por que? Eu vou te falar, amiga. Eu falo que é um gigante, tá? Eu luto até hoje, para eu não voltar. Mas a minha essência de quem foi abusada, era me defender. Então, vem, vem para você ver. E Deus foi me quebrando para me fazer uma mulher feminina conforme a palavra dele. Eu não sou tapete de ninguém, mas eu sou a fêmea, a feminina. E aí, as mulheres, né? Algumas mulheres de hoje em dia, acham que porque ganha mais, porque tem mais sacudade que o marido, vem de uma família melhor, ou porque ora mais, porque jejuou mais, porque é mais mulher de Deus. Ela manda no marido, ele não é teu filho. E mulher que não é sensual entre quatro paredes, ela é suportada, e em algum momento ela não é desejada. Tem marido que suporta, ele faz sexo com a mulher para ele se aliviar, porque ele é cristão, porque ele não quer trair, mas ele não deseja mais. Porque o homem, amiga, ele tem dificuldade de desejar a mulher macho. Fala um pouquinho disso também, porque eu amo você falar disso. Uma experiência... Conta, conta que eu gosto. Uma experiência muito recente, pessoal. Conta, conta. As cacheadas que estão aqui na live vão entender, a gente com esses cachinhos aqui tem aí uma toquinha de cetim que a gente usa para dormir, para não precisar no dia seguinte lavar o cabelo, secar, cachear, finalizar, enfim, é bem trabalhoso. E aí, eu durmo com essa toca de cetim. Minhas filhas também, eu durmo às vezes também. E há alguns dias atrás, o meu marido chegou para mim e disse para mim, escuta, você pode tirar essa toquinha? Porque você está parecendo a minha avó. E eu uso essa toca há anos e eu disse, criatura, por que você não me disse isso antes? E é sobre isso, né? É sobre isso. Não, coloca a hora que desligue a luz, que for dormir mesmo, você coloca a toquinha. Exatamente. Mas não deixa de usar, porque ajuda muito. Mas olha que coisa, né? Que coisa, você vê um detalhe, uma coisa, né, boba. E realmente, gente, a gente fica parecendo uma vovozinha com aquela toca, né? A minha tem aqui uns bordadinhos aqui assim na frente. Muito vovó, e eu nunca tinha conseguido olhar para o espelho. Pensar isso. E pensar isso. E aí, agora eu tenho feito isso, eu tenho dormido sem a toca. E fica uma dica, amiga, também sobre isso. Nossa, é muito fantástico esse depoimento. Eu falo muito para as mulheres, quando eu lembro, sobre a importância da roupa que elas dormem, tá? Pode dormir sem roupa? Pode, não tem nenhum problema. Até sugiro que durma sem calcinha, mas que durma com uma roupa, um pijama, um baby doll bonito. Tem muita mulher que veste de vaquinha, de coelhinho, que veste a bermuda do marido, a camisa do marido. Deixa eu dizer algo com muito carinho. O homem, quando ele dorme, aliás, nós, quando dormimos, é o melhor horário para a produção dos nossos hormônios e neurotransmissores que atuam na nossa sexualidade. Então, dormir, por si só, é um reset no cérebro, tá? É uma forma de resetar, mas também é uma alteração de produção de hormônio muito legal se for um sono saudável. É o melhor horário. A verdade é essa. Quando o homem acorda, as primeiras cenas que ele vê têm alto impacto na memória afetocognitiva, afetiva e cognitiva. Então, é muito importante. Eu sei que a gente acorda com remela no olho, com bafinho, você é normal, eu também sou, a pele oleosa, eu acordo com a pele bastante oleosa e tá tudo bem, isso acontece, mas evite dormir com roupas ridículas, tá? Evite dormir, né? Com roupas de, 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 político hoje em dia não tem mais, mas roupas de camisa de igreja. Pronto, falei. Porque sabe aquelas blusas que a gente ganha em congresso que a gente não usa nunca mais de igreja? Não, sabe o que é interessante? Eu vejo também muitas mulheres que optam por aquela, aquela roupinha bem confortável, mas é tão infantil, não é? É rosinha, com coraçãozinho, com bichinho, é bonitinha, mas ela vai caber muito bem na sua filha, ok? Então, e você mulher sedutora ali pro seu marido. Ou no máximo assim, o dia que ela tá nos dias vermelhos e não quer nada, mas no máximo, mas mesmo assim, é isso mesmo, é na filha. Gente, cuidado. Eu falo pras mulheres, se possível, eu falo pros maridos também, vista nas roupas, mais nas roupas que ela usa em casa e pra dormir do que nas da rua. Por quê? Em casa, sem visita, põe uma bermudinha colada pro seu marido, janela fechada, não vai receber visita, põe uma roupa mais justinha, né, que valoriza os seios, o bumbum, o homem gosta de olhar e desejar. Aquela coisa do homem passar e dar um tapinho e pegar, não é porque ele é safado, é porque é do instinto masculino. Então, o homem, ele precisa desejar pra amar. Tem alguns homens que até conseguem amar sem desejar, mas vamos falar da ciência neural de relacionamento, deseja é uma coisa, amor é outra. Então, alimente o desejo desse marido, seja sexy, sensual, dentro de casa, de porta fechada, pra ele. E principalmente na cama, né? Então, Ari, vamos continuar aqui porque as perguntas não param de chegar, né? Algumas muito interessantes, muito esclarecedoras também. E eu acho que você já respondeu em algum momento, mas não de forma muito clara sobre o que é permitido, o que é consentido biblicamente ou não, alguns cuidados que a gente tem que ter. Mas tem uma pergunta aqui que é a seguinte, é permitido assistir filmes de conteúdos eróticos? A dois, o casal? Olha só, eu vou dizer algo aqui com muito carinho, coloque amor nas minhas palavras, né? E por favor, se não fizer sentido pra você, joga fora, tá? Mas eu vou dizer algo aqui bem sério. Nossos, nosso corpo, ele está o tempo todo consumindo alimentos emocionais. O que que são alimentos emocionais? Tudo aquilo que eu vejo, ouço e sinto. Os alimentos emocionais, ele tá, desde eu derrubar esse copo com água, eu receber uma mensagem, eu ouvir a Glaucia, eu assistir alguma coisa. Se a gente trazer pra uma questão neuropsíquica, os alimentos emocionais de maior forte impacto são aqueles que ativam pelo menos dois desses receptores que eu disse, né? Audição, visão, audição e sentir. Então, eu ouvir, ver e sentir. Normalmente, filmes com contexto erótico, e eu não tô falando de pornografia, pornografia, vocês já sabem, é destrutivo, é antibíblico, Deus não tá nisso, de repente a gente fala disso no final, mas eu tô pegando essa pergunta que a Glaucia fez num contexto erótico, filmes sensuais, românticos sensuais, ele é um estímulo, e ele é um alimento emocional. Ari, é bom ou é ruim? Eu vou dizer algo com muito carinho, na maioria das vezes, ele vai causar um dano. Qual dano? Primeiro, nós temos no cérebro os neurônios espelhos, que são responsáveis por comparar, não é porque eu quero, mas ele compara, ele compara o cabelo, o corpo, o espelhamento, ele faz eu querer ter igual. Então, não é por maldade, gente, é do nosso sistema neural. Então, normalmente, eu vou olhar e falar, nossa, olha como aquele homem pega a cintura daquela mulher, olha como ele é incrível, e meu marido, olha a barriga, olha aqui esse corpo, olha, é inconsciente, não é por maldade. Então, qual a minha sugestão? Que você evite esses tipos de filme, porque as pessoas romantizam, vem 50 não sei o quê, vem não sei o quê, é um romantizar, é uma pornografia branca, é um romantizar de um erotismo, de um erotismo não, de uma imoralidade, romantizada. E, na verdade, são estímulos que o seu cérebro, sua mente está recebendo, que vai te levar para o ambiente de comparação. Então, eu sugiro que não. Existem leituras que podem te ajudar, já que você está precisando de um estímulo a mais, mas os estímulos mais saudáveis para você desenvolver com o seu conge, ao invés de ver um filme romântico, erótico, é você conversar. Então, pega lá o grupo que eu falei, começa a conversar, às vezes, vai numa loja de lingerie e fala, hoje eu vou comprar umas lingeries para vestir para você, amor. E começa a mandar foto das lingeries para ele, ali na sua mão, na mesa. Enfim, começa a trazer esse assunto, começa a falar, gente, como isso excita. Olha, ontem, quando você tocou nas minhas costas e passou a mão, ontem, quando você pegou na minha cintura, dá nomes. Ontem, quando eu senti você entrando, você saindo, nossa, irmã, isso excita, é saudável, é limpo, não tem nenhuma condenação para isso. E é muito melhor do que filmes que vão te mostrar imagens, que vão te mostrar vidas, histórias que foram construídas. Como terapeuta de mulheres, Ari, me acende aqui uma luz de muitas histórias que eu atendo, que eu ouço, e a gente tem todo um trabalho para ajudar essa mulher a entender o que está acontecendo. Muitas vêm com uma insatisfação muito grande sobre o marido, sobre quem é o marido, como o marido se comporta, o posicionamento dele, falas, enfim, uma série de coisas, na cama mesmo, na intimidade ali do casal. E quando a gente vai observar, eu começo a ouvir algumas histórias, fazer algumas perguntas, o que a gente percebe? Esses neurônios espelhos, ele não vem, ele não está em funcionamento apenas quando ela está assistindo, por exemplo, um conteúdo erótico junto com o marido. teoricamente permitido. Ali há um consentimento entre ambos. Mas ela assiste dorama, ela só assiste filmes... Fala, Deus! Ela só assiste filme de romance. De perfeição. Ela só segue, aliás, ela segue vários perfis de homens que falam sobre virilidade, masculinidade, e ela consome aquele conteúdo. O que isso vai fazer na sua cabeça, minha querida? vai te levar para um nível de insatisfação profundo. Ele nunca vai ser o suficiente. Ele nunca vai ser o suficiente. Então, eu sinto de Deus de falar isso aqui e eu sei que o Espírito Santo está falando com mulheres aqui. Você que olha para o seu marido só consegue enxergar defeito. Você não vê nada de bom nele. Sempre você tem uma crítica. Nunca está com vontade de namorar com o seu marido, de sair com o seu marido, de se arrumar para o seu marido. Cuidado! Muito provavelmente a responsabilidade desse caos que você está vivendo emocionalmente falando é sua por aquilo que você tem visto, ouvido e alimentado a sua mente. Existe um mundo ideal e existe um mundo real. A realidade é esse homem que você se casou. Aliás, que você escolheu para casar. Ou casamos obrigada. Não, nós escolhemos. Dizemos sim. Dissemos sim por livre e espontânea vontade e não por livre e espontânea pressão. Então, você escolheu. Então, saiba olhar para esse homem e ajudá-lo a ser melhor. Ser um melhor amante, ser um homem mais viril. Para de consumir esse monte de conteúdo. Para de seguir, para de olhar. Ok? Deleta a dorama da sua listinha de séries que você assiste. Em nome de Jesus. Está certo? E vem para o mundo real. Amiga. Porque você está contaminando as suas emoções e isso vai reverberar no seu casamento, na sua vida sexual e até num divórcio. Ok? Numa separação. Até numa vida não me separo porque Deus odeia o divórcio. Eu vou ficar aqui infeliz? Né? Aturando. Aturando. Com uma expectativa irreal. Com uma expectativa irreal. E aí, o pastor Josué, o nosso mentor, o pastor Josué, a pastora Rosa, que tanto aprendemos com ele, uma vez falou algo que marcou para sempre a minha vida. Ele estava ministrando e ele falou assim, eu queria saber onde está? Onde está esse homem musculoso, bonito, barriga de tanquinho, rico, elegante, milionário, romântico, sedutor. Esse homem que dá tudo para a mulher, que abre a porta do carro, que tira, né? Presenteia, né? Todos os dias. Apresenteia todo dia que não pinga nem uma gotinha de xixi no vaso. Onde está esse homem perfeito, lindo, rico, aonde? Ele não existe. Só nos filmes, né? E outra coisa, homens maridos, né? Onde está essa mulher perfeita? Sem nenhuma estria, nenhuma celulite, sem nenhum defeitinho, perfeita de corpo, perfeita de emoções, né? Ela só sorri, ela é pacífica, calma, ela não grita, ela não briga, ela é incrível. Onde ela chega, ela brilha. Onde está essa mulher? Então, vamos para a vida real. Nós podemos melhorar e devemos. Por isso, estamos aqui com conteúdo. Eu quero até falar uma coisa, né? É muito importante. Isso que está aqui, ó, é parte do processo aí da sua, dos conhecimentos que nós estamos te entregando e da sua transformação. Primeiro, eu quero falar do livro da minha amiga. Posso? Deve, né? Quando a gente fala essa questão de esperar essa perfeição, né? Muitas vezes, nós estamos esperando também a partir dos olhos que a gente enxerga a vida, as lentes que a gente usa para enxergar a vida. E, às vezes, o seu perfil comportamental e a sua linguagem de amor te faz esperar um marido ou uma esposa que dá presente todo dia. Ou um marido e uma esposa que fala que te ama o tempo todo, né? Que fala para todo mundo ouvir, que posta. E, às vezes, o perfil, o temperamento, né? Comportamental do seu marido é aquele que o mundo está caindo e ele, que bom. O mundo está ótimo e ele, que bom. Está terrível, que bom. Então, ele é estável, né? E, assim, agora você vai falar melhor disso, mas até sexualmente, gente, quando a gente descobre os temperamentos e como lidar com eles, a gente descobre que o nosso conde não é uma cópia nossa, né? Eu, por exemplo, sou influente. Meu marido é conforme, é analítico, é aquele que analisa, que pensa em contas. Gente, tem hora que eu falo assim, por que isso aqui não deu certo? Não, eu estou pensando, eu já fui, voltei, já atropelei, já, e aí, vou dizer para vocês, quando eu fui entendendo isso, como a vida ficou mais leve, hoje eu olho e falo, não, está tudo bem, vai dar certo, né? Às vezes, não sou perfeita, não, tem meus desafios, às vezes eu falo assim, deixa que eu faço. E aí, o Espírito Santo fala, faz, não, você não é homem, volta. E eu, ah, não, vou, vou esperar você terminar a sua análise, né? Então, conheça esse livro maravilhoso, fala um pouquinho do livro, para o pessoal, isso ajuda tanto a minha. O livro, ele é fruto de uma palestra, né, que eu realizo junto com o meu marido, aqui no Ministério da Família, no SOS Casamento Curado, a gente tem viajado o Brasil, né? Deus tem, assim, aberto portas, nos conectado a ministérios de casais, a igrejas, que precisa, porque o povo tem perecido por falta de conhecimento, né? Então, quantos conflitos a gente recebe aqui no SOS Casamento, na sala terapêutica para atendimento, cuja origem é exatamente o desconhecimento desse assunto, né? Não sabe que o outro quer, por exemplo, namorar com hora marcada, precisa fazer uma agenda, colocar lá no calendário, dia, a hora, e está tudo bem, né? O perfil, né, desse cônjuge, desse marido, dessa mulher, faz sentido que tudo seja planilhado, anotado, os compromissos marcados. A playlist, a sandália no chão, a toalha. Exatamente, não tem nada de errado, mas quando a gente desconhece esse assunto, a gente quer mudar o outro, a gente critica o outro, a gente não entende, perde um tempo. Ah, eu perdi anos da minha vida, eu tenho 26 anos de casada, eu posso dizer que eu perdi aí, pelo menos uns 15, sabe? Tentando mudar o meu marido, e ele também, e numa queda de braço, sabe? Numa crítica. quando nós começamos a estudar sobre esse assunto, muitos dos nossos problemas se diluíram, nossa relação potencializou, e se hoje somos palestrantes nessa área, falamos para casais, se hoje eu tenho um ministério com mulheres, viajo, prégua, porque ele entendeu o meu chamado, e ele sabe o lugar onde ele precisa estar para me dar o suporte, para que eu vá, e enquanto a gente não entendeu isso, nós perdemos muito tempo na nossa jornada. Então, é um livro que descortina as características de cada perfil, e tem um plus aqui nesse livro, porque livro que fala de perfil, nós não temos muitos, tá? Mas temos alguns aí, eu conheço... Principalmente não tem muito sobre casamento. É, eu não conheço. É isso que eu ia falar. Eu não conheço nenhum, amiga. Exatamente, não temos. Só o seu. Só o seu. Nós temos alguns que falam sobre esse assunto, mas o que nós trazemos nesse livro é uma ferramenta que nós desenvolvemos, que é o mapa da convivência. Você vai conhecer nesse livro características de cada perfil, do seu, do dele. Vai identificar dos filhos, né? Dos pares no trabalho, na igreja e tal. Mas o mapa da convivência é um capítulo que a gente traz com dicas cirúrgicas de como você conviver com o seu cônjuge tão diferente de você. Como não se estressar, né? Como reagir, como acomodar ali aquela... Ai, eu quero falar, eu quero pegar, eu quero botar a mão. Então, a gente traz dicas ali para que você se perceba atropelando o outro, né? Se perceba colocando o seu casamento às vezes num clima desagradável de competição, né? De crítica que fere o outro sem que perceba que está fazendo isso, né? Pelo desconhecimento que acaba sendo um desrespeito com a essência. Porque Deus fez seu marido assim, Deus fez a sua esposa assim. E o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com a síndrome de Gabriela, tá? O que eu estou falando aqui é que existem pontos que você vai precisar entender e aceitar porque eles nunca vão mudar. É a essência da pessoa. E existem outras coisas que você vai ler nossa, eu sou assim? Nossa, eu provoco isso? Eu preciso mudar? Eu preciso crescer? Eu preciso evoluir? E é uma jornada incrível que nós fazemos quando descobrimos esse assunto e nos predispomos, né? A trabalhar, evoluir e crescer. E como que eles conseguem o livro? Vai deixar um número aqui para eles adquirirem? O meu canal no Instagram é arroba Glaucia Rocha Mentora. Penso que já deve estar passando aqui embaixo, né? Do vídeo, em algum momento já passou. Ou lá na descrição do vídeo. Você pode me seguir no Instagram. E lá na minha bio tem um link para você comprar o livro e vai chegar aí na sua casa. E, ó, eu vou dizer, super indico. Faz muita diferença, viu? Muita diferença. Meu Deus. Não, e agora eu vou falar, né? Ah, sim. Porque faz muita diferença, gente, os produtos que tem aqui nessa bolsinha. eu uso, eu recomendo. E foi tão interessante que hoje nós estamos gravando esse podcast e estávamos num outro evento antes e conversamos com uma querida e ela fez uma pergunta para a Ariane, né? Ariane, eu só consigo chegar ao orgasmo, sentir prazer na relação sexual com o meu marido quando eu uso o seu gel, né? Os seus produtos. É normal? E a Ariane foi tão, assim, linda, né? Porque ela disse, não, querida, não é normal. Que bom que o gel está te ajudando, está minimizando problemas para você, mas não é normal. Procure, né, um acompanhamento médico. Mas, gente, é maravilhoso. Amém, amém. É maravilhoso. Eu faço uso, eu recomendo, funciona. E aqui, fala mais, Ari, porque tem tanta coisa aqui. Assim, é muito sério, né? Existem muitos casais que vão para o momento de intimidade e não tem lubrificação, usa cuspe, né? Às vezes, está ardendo, doendo, quem manda a mulher não fala nada. Mulheres sem libidos, às vezes o cheiro, tem nojo. Então, a gente tem uma linha de produtos que são veganos, que não contém açúcar, gluten, parabeno. Aqui tem alguns deles, né? Tem o gel vibrador, que é um gel, é um gel, gente. Ele é um gel que contém maca peruana, centelha asiática, extrato de jambu. É uma linha nobre, não tem lojas. Você encontra na nossa loja online ou lá no SOS Casamento, é os lugares que você encontra hoje. E é um gelzinho que o marido coloca meia gotinha lá no clitóris da mulher. Normalmente, a mulher sente bico do cem, endurecer, nunca arrepiar e canal vaginal pulsar. Dá uma vontade, parece que tem um DJ lá. A mulher fica com muita vontade de ser penetrada, é uma delícia. Tem que usar pouca quantidade logo no início da relação. Ele tem sabor menta e morango que pode ser usado por um beijo na boca, né? Então, esse gel, o gel vibrador é um ativador de libido. E tem o gel lubrificante, tem gel para retardar a ejaculação, o homem que ejacula rápido demais, tem um que auxilia. Tem gel para o homem que quer engravidar a esposa, potencializar a libido. Então, tem toda a linha lá. Tem o kit completo, é só entrar lá no meu Instagram, Ariane Marques. E lá vai ter o site, a loja online. Tem minha equipe que atende para tirar dúvidas. Quem compra o kit completo, ganha um e-book, chama Sete Noites de Nós, onde a gente ensina Sete Noites. Enfim, a nossa missão com a Bias é levar auxílio para a saúde, prazer e bem-estar sexual dos casais, né? Por isso que, quando aquela moça perguntou, né, se é normal ter orgasmo só usando o produto, eu disse que não, porque é muito importante, né, que os produtos estejam ajudados. Que bom que está ajudando. É um auxílio, né? É, mas tem que cuidar da saúde também, tá? A gente não abre mão, o que a gente leva como ministério, aí ministrando, né, palestras, cursos, os livros, é que a saúde, o prazer e o bem-estar é um presente de Deus, mas é uma responsabilidade nossa. Eu não posso colocar sobre o meu cônjuge a responsabilidade de eu ter prazer, né, mas eu posso assumir essa responsabilidade e pedir a ajuda do meu cônjuge, né, e buscar os auxílios como os produtos que auxiliam muito. E é isso, o tempo voou, mas foi tão especial. Chegamos ao final do nosso podcast, né, Amo Família. Se eles gostaram, eles têm que comentar aqui, quero mais. Comenta aqui. Verdade, né? E tem que deixar o joinha. E comenta aqui, quero mais, que a gente pode voltar com mais perguntas, falando mais de casamento, de perfil, de atendimento, contando histórias, ó. Eu não tenho dúvida que você o podcast lembrou de várias amigas, de várias pessoas. Compartilha, né, esse podcast, manda lá no seu WhatsApp das pessoas que você conhece. Gente, informação, informação é poder, né? O povo tá perecendo por falta de conhecimento. Então, nos ajude a alargar as estaques desse ministério, Amo Família, né, a trazer conhecimento, faça parte dessa rede, né, de conhecimento, de transbordo que a gente tá aqui, passamos uma hora conversando, compartilhando, contando casos, histórias, nossa vida pessoal também, né, e foi um tempo precioso demais. Eu queria só que dar um recadinho, você que tava aqui com a gente no podcast, e por algum momento ouviu algo que não fez sentido pra você, né, que doeu, que confrontou de alguma forma, fique com a nossa intenção, ok? Vá na palavra buscar respostas. Se a sua igreja tem um ministério de casais, uma liderança forte nessa área, converse com a sua liderança, né, peça ao Senhor pra te revelar, mas não viva uma vida sexual medíocre, uma vida sexual pobre, ok? Isso é presente de Deus e a nossa intenção aqui, e eu quero que você fique com a nossa intenção, é abençoar a sua casa, o seu casamento, né, a sua vida sexual, pra que vocês desfrutem daquilo que realmente é um presente de Deus na nossa vida. Ari, obrigada. Eu que agradeço e reforço isso, né, pega o que fez sentido, né, e a gente pede pra compartilhar, porque nós entendemos que tem poucas pessoas falando disso com princípios, com temor, né, tem poucas pessoas levando essas informações tão sérias e tão libertadoras, né, muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente, e, minha amiga, obrigada, eu amo estar com você à mesa, é bom a gente dar risada, a gente é de verdade, né, isso é lindo, sem máscara, sem, é isso, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe a sua sexualidade, na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Beijo. E até o nosso próximo podcast Amo Família. Fique com a gente, viu? Beijo no seu coração.